Deixa eu dizer, vamos começar a cada vez. Faz 31 anos que eu estou aqui e sempre lutei. Todas as lutas, principalmente na saúde, eu estava presente. Presente quando quiser, vamos tentar, já que o dia. Presente quando quiser, me separar, 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 me separar. Quando eles tiraram a maternidade aqui, tiraram, fecharam a sala de parto, estava tudo construindo, a incidência de parto era muito alta, a gente tinha tanto parto que precisava. Nós tínhamos uma equipe de obstetrícia, tinha Marisa e Lídia, o doutor Ivan, doutor Ivan, tudo preparado e trabalhando continuadamente. Eu acho que só duas pacientes foram encaminhadas durante esse período que nós trabalhamos na sala de parto. Então, era uma estrutura que tinha nostalgo, adequada, segundo os padrões da Organização Mundial da Saúde, porque o diretor foi ligado da gente. Tirou e trouxeram o parto para cá. Quer dizer, uma estrutura que já estava montada, construída, tiraram porque acharam de bem, que fizeram a gestão plena, trazer aqui para o município. Tem no hospital, tem no direito, porque lá era público, é primeiro lugar, o município foi ligado. Acontece que agora eles estão voltando. Eu podia receber como um presente de Deus, porque quando eles tiraram a maternidade, a gostaria, eu fui para a luta. Os mais velhos sabem que eu fui até para a justiça, então eu podia receber agora como um presente de Deus. Deus mostrando para mim, mostrando para o povo, que a justiça humana pode sair lá, mas a divina não. Então, eles estão lutando para levar, se ela me bagunça, talvez eu possa, ou seja, fizeram a transformação, tudo bem. Eu posso achar que foi um presente de Deus, porque a minha luta foi até o fim que eu perdi na justiça. Perdi na justiça do homem, mas Deus está mostrando para eles, quer dizer, o mesmo grupo que tirou, o mesmo grupo está montando para lá. Podia aceitar que foi um presente de Deus. Tô, tô, não, não, aceitei.